E agora na sequência, nos honra com presença o senhor Aurélio Souza, da Usina Azul. Por favor, agora gostaria de chamá-lo. Por favor, fique à vontade, a palavra toda sua agora, doutor Aurélio. Bom pessoal, eu vou dar um outro tom. Eu vou falar de projetos e sistemas isolados na Amazônia. Hoje, não deixa de ser uma forma de geração distribuída, talvez a primeira forma de geração distribuída com energia solar que tivemos no país. E a Bahia foi líder disso há muitos anos. Trabalhei na década de 90 aqui, implementando os projetos com o governo do estado da Bahia. E instalamos, naquela época, algo como 30 mil sistemas de energia solar, que não é muito conhecido. Porque a gente está falando da época de 1998, 99, 2000 até 2003, mais ou menos. E antecedeu toda essa agenda de geração distribuída. Eram sistemas instalados no âmbito dos projetos de combate à pobreza, com a ACAR, Companhia de Ação Rural do estado da Bahia. E eu trabalhava no terceiro setor, no ONG, e fizemos esses projetos com o governo do estado. Então, a Bahia já teve, na década de 90, mais de 50 mil sistemas de energia solar instalados. Isso não aparece nas estatísticas, porque não foi computado na estatística do setor elétrico. Foi computado na estatística do desenvolvimento econômico, combate à pobreza. Eu vou falar aqui sobre, então, os projetos que a gente tem feito, nessa linha de transição energética. Abordei um pouco isso ontem. E que é um caminho para a transformação, migrar da energia de base fóssil para uma energia de baixo carbono, ou, enfim, uma economia de baixo carbono. Energia renovável e eficiência energética podem, sozinhos, ter um potencial de redução de quase 90% das emissões de carbono que são realizadas hoje. Então, o que a gente quer é isso aqui? É diminuir os fósseis. E você vê aí uma poluição que tem, uma névoa. Eu fiz uma analogia com poluição. E aumentar as fontes renováveis. Botei até uma eólica, que a Bahia é um dos líderes nacionais de geração de energia eólica. E uma transição energética, inclusive, eu roubei alguns slides de ontem para hoje, também é gerar energia que cria oportunidade econômica e reduz as desigualdades sociais. Existe muita, muita ainda exclusão e desigualdade social no país. E a pobreza energética causa muito disso. Ontem eu falei dos ODS, vou só pincelar aqui. Não existe boa parte disso aqui sem o ODS-7, que é o fornecimento de energia, o acesso à energia limpa e renovável. O ODS-7, ele está relacionado com quase todos os outros. Só recapitulando, como é que você vai erradicar a pobreza se a pessoa não tem energia em casa? Ela não tem energia, não tem refrigeração, não tem como conservar alimento. Está pressionada, sofre muito com a falta de alimento, porque não consegue conservar. Não pode ter saúde, porque não tem uma assistência médica, não tem um aparelho para medir. Não pode ter água limpa, porque não tem como bombear, como filtrar. Não tem educação, porque não tem acesso à internet. Hoje tudo é online. Enfim, você não tem uma série de serviços que é prestado pela energia. Eu marquei mais ou menos aqui a maioria em amarelo. E quando a gente fala em acesso à energia, essa é uma foto bem interessante. Você vê a região sul, sudeste, aquela região mais iluminada aqui é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E lá para cima, nordeste, quem reconhece ele é Salvador. E o resto do país está na escuridão. Então, o que a gente vê? Baixa taxa de eletroficação, alta taxa de eletroficação. Quando você correlaciona isso com IDH, infelizmente esse mapa diminuiu o tamanho, mas era para ter um mapa maior aqui. E você vê que alto IDH está justamente nessa região verde e baixo IDH na região vermelha. O que a gente conclui? Uma relação de energia e desenvolvimento. Onde eu tenho pouca energia, eu tenho menos desenvolvimento. Onde eu tenho mais energia, eu tenho mais desenvolvimento. Enfim, saí um pouco do compasso na projeção aqui, mas os mapas eram para estar do mesmo tamanho aqui. E você, ontem quem estava aqui, viu que eu projetei o verde sendo região desenvolvida e o vermelho a região menos desenvolvida. Infelizmente, o norte e o nordeste são as regiões menos desenvolvidas do país. Obviamente, a gente tem bolsões de prosperidade, mas nesse caso aí, o que a gente vê é que as regiões que prestam serviços, ecossistemas importantes e energia renovável. Então, Rio Grande do Norte, líder de energia eólica no país. Salvador, Bahia, segundo lugar em região eólica do país. Bahia, primeiro lugar em região solar centralizada, não distribuída no país. No entanto, menor acesso à energia, menor IDH, menor inclusão social. Então, é fato. Eu vou trazer, então, essa experiência com essa visão toda. Um projeto que foi desenvolvido na Amazônia com a WWF, que foi um projeto de sistema isolado, com mini rede, com armazenamento de energia. Falar um pouco sobre o armazenamento, que é o último painel que vai ter hoje no evento, vai ser sobre armazenamento de energia. E a gente chega de avião aqui, em Lábrea, e percorre esse rio aqui. Quem está vendo aqui o caminho do rio bem sinuoso. No Nordeste, a gente não tem rio assim, tão sinuoso e tão grande. Esse percurso aqui leva três dias de barco. Não chega a mais de 200 quilômetros. E a comunidade que a gente está falando aqui, a Vila Limeira, fica ali, uma região bem central, centro-sul da Amazônia. E a gente desenvolveu um projeto lá com a Fundação Modes, com o WWF, levando energia para essa comunidade, levando acesso a serviços energéticos que eles não tinham. Principalmente a escolha dessa região, porque é uma região que está muito próxima do arco do desmatamento. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver um verde mais claro. E existe uma pressão territorial, existe uma pressão por grilagem de terra, garimpo ilegal, uma série de coisas que pressionam a população. Então, o que a gente quis fazer? Empoderar essa população, dando acesso à energia, telecomunicação, educação, saúde, para que essa população possa resistir a essa pressão. Hoje, Vila Limeira, são descendentes de nordestinos, que foram para lá no ciclo da borracha. Então, você vê lá 25 residências, mais ou menos, 25 unidades consumidoras. E você tem ali muita criança, muito jovem, como dá para ver, e alguns idosos. Esse é o perfil de Vila Limeira. E essa é a realidade no período de chuva. O rio sobe. Eu até retiro o período de chuva. No inverno deles, mas não quer dizer necessariamente, porque chove bastante lá na região. Mas, quando os regimes lá estão muito associados, também é o degelo dos Andes. Quando você tem um degelo no Andes, você tem uma leva de água. E o nível de água nessa região, sem brincadeira nenhuma, sobe 20 metros. Isso equivale a um prédio, hoje, de seis, sete andares. Todo ano, a água sobe, sete andares, baixa sete andares. Então, essa população está acostumada a viver nesse local. E esse era o local que seria instalada a usina solar. Se não tivesse tido atraso, por conta do Covid, que levou um ano e meio atrasado na implementação desse projeto, por conta do fim da pandemia, a usina solar teria ficado debaixo d'água. Então, a gente teve que aumentar a cota da usina. O sistema, o histórico, é um projeto que começou em 2018, com a APAVIL, que é a associação deles lá. Em 2019, foi assegurado um recurso pela Fundação MOT. A WWF conseguiu esse recurso. E era para ser instalado em final de 2019, ou início de 2020, veio aquela pandemia, e aí não conseguimos fazer. É um sistema de 32 kW pico. Primeira vez que a gente testou bateria de lítio, em uma região muito úmida, quente. Então, a experiência está sendo feita também, como é que essas baterias vão performar. E a expectativa é que haja uma vida útil de 15 anos. Quando a gente olha bateria de chumbo ácido, que são os mais comuns, a gente está falando de 4 anos, 5 anos, depende do uso. Se usar bem, pode chegar a 5 anos. Se usar mal, não chega nem a 3. E os projetos que a gente se envolve com ONGs, a gente acredita muito que a comunidade tem que participar e gerar conhecimento local. Então, eles participam ativamente no processo de instalação, de acompanhamento, de monitoramento. Produzimos cartilha. Essa cartilha foi utilizada para treinamento. Eu fiz treinamento online, depois teve presencial também. Online, porque entre o período da concepção e o prazo da pandemia, se instalou uma antena lá de internet. Então, foi possível fazer uma conexão com essa comunidade. Olha que o layout e o arranjo dos módulos são quase na horizontal, porque a gente está muito próximo do Equador. E quando simulamos o ganho energético, você tem módulos apontando para duas direções. Os equipamentos foram instalados. Então, se construiu uma casa para abrigar todo o equipamento. Aqui é durante o comissionamento, instalação. As baterias aqui da BYD. Quem estava aqui ontem viu o Adalberto falar na BYD. E criamos, então, todo um documento. Fizemos uma cartilha. Eu sou lá com uma linguagem bem simples para a população entender, entender, mas também não deixando de passar conceitos importantes de operação, manutenção, cuidado dos sistemas e por aí vai. Enfim, são dados da cartilha. Uma curiosidade que, às vezes, o pessoal, aconteceu já em terra indígena, você vai falar de terra indígena, eles plantam árvore para marcar, fazer uma comemoração, uma passagem, plantam uma árvore, só que esquecem que a árvore começa a fazer sombra no sistema. Então, eu já tive essa situação que é muito engraçada. Talvez o Genebaldo, que vai falar depois, tenha essa experiência também em Xingu. E três anos depois, a árvore começou a fazer sombra. Ele disse, olha, o sistema está funcionando mais. O que aconteceu? A gente chega lá, tem uma árvore bonita, descobrindo o painel. Aí a gente correu todo o arranjo do sistema, como é que funciona. Você vê que é um sistema off-grid, como se chama, conectado com baterias. Ele tem um arranjo muito diferente do sistema on-grid. O sistema on-grid, praticamente, você tem um painel inversor e já vai direto para a carga. Aqui a gente tem outros elementos de controle de acumulação de bateria. É muito mais complexo do ponto de vista de instalação. E aí está a vila, a vila limeira. A casa que eu falei que construiu o sistema é aquela casinha ali em cima. E criamos uma mini-rede de distribuição de energia. Então, toda essa comunidade recebe energia através de uma mini-rede. E essa mini-rede, cada casa dessa tem um medidor, também, que mede a energia. E aí eles também definiram quanto seria cobrado pela energia. E aqui mostra os moradores, o RG deles e o consumo de energia. Você vê que isso foi 15 dias de operação. Não tinha nem dado um mês ainda quando a gente conseguiu esse print. E você vê que as casas que têm maior consumo são casas que tinham sistema de bombeamento de água. Então, eles definiram a tarifa que eles estavam dispostos a pagar para criar um fundo de manutenção para, no final da vida, os equipamentos eles puderem comprar. E o que a gente está falando agora é conversando com a concessionária de energia, que lá é a Amazonas Energia, para assumir a gestão e a operação desses sistemas no âmbito de um programa que se chama Mais Luz para a Amazônia. É um programa que prevê investimentos da ordem de 10 bilhões de reais para a eletrificação da Amazônia. E, ainda assim, vão ficar muitas pessoas sem energia, porque tem mais de milhão de pessoas na Amazônia ainda sem acesso à energia. Bom, aí no final, a festa, assim, dando o termo de recebimento, de doação dos equipamentos. Você vê que já tinha geladeira, geladinho, a criançada toda envolvida, um culto religioso para, enfim, enaltecer e agradecer todas essas parcerias. É difícil. Essas populações que estão são três dias de barco de um centro comercial que tem um aeroporto que pousa só um bimotor. a expectativa deles de realmente ganhar equipamentos e que o projeto dele, de fato, aconteça é muito baixa, porque muitos programas não acontecem, falham. O Estado não chega lá. Essa é a realidade. É muito longe. Chega precariamente. Então, não tem água, não tem saneamento, não tem energia, não tem telecomunicação. eles mesmos vão batalhando. E agora, os próximos passos é continuar trabalhando pelo WhatsApp, quer dizer, virou uma ferramenta de trabalho também, dando dicas de eficiência energética, de monitoramento. O sistema é monitorado. Infelizmente, a internet não tem uma banda larga suficiente para a gente acompanhar no dia a dia, minuto a minuto, mas a gente está conseguindo ter dados. Eles estão trabalhando nesse fundo de manutenção preventiva. agora, o que eu te falei, já mencionei, conectar com a Amazonas energia e transformar isso em uma política pública ou aperfeiçoar uma política pública existente para que outros municípios, estados, na região norte, na Amazônia Legal, que corresponde a 50% do território brasileiro, em termos de território, possam também se beneficiar desse projeto e do aprendizado desse projeto. Em função da pandemia, como eu falei, a instalação foi prorregada há quase um ano e meio e a gente não conseguia viajar por conta de vacinação, uma série de protocolos de saúde que a gente tinha que seguir por conta dos doadores, você entra em área de reserva, tudo isso foi desenvolvido no Resex, que é a reserva extrativista e por aí vai. No final, eu deixo sempre o meu currículo para que eu puder ajudar alguém em alguma coisa nessas áreas, na área de energia, meio ambiente, estou ligado ao laboratório de energia solar da USP, estou ligado a vários outros grupos de travou aqui. Acho que é porque é o último slide. Então, é isso, pessoal, era isso que eu queria falar, eu agradeço a isso, fica aí para a sequência. Obrigado. Em nome da organização, agradecemos ao Dr. Aurélio Souza e ao Dr. Aurélio Souza.